Uma neblina cobriu a cidade nesta madrugada, causando um grande frio. Estamos no fim do mês de maio e a baixa temperatura em Uberlândia começou mais cedo. Estamos no alto da avenida Afonso Pena, onde os termômetros marcam 8 graus. O uberlandense vai ter que retirar do armário aquele agasalho que já estava guardado já há algum tempo. O comerciante do bairro Aparecida, acostumado a levantar bem cedo, estranhou o clima. Difícil, porque estava frio, a gente não queria levantar não, aproveitar um pouco mais a cama. Mas não tem jeito, tem que levantar. Lúcio ainda deixa uma dica para esquentar do tempo gelado. Um cafezinho, leite quente, um chá. Cobertos dos pés à cabeça, os trabalhadores não desanimaram, mesmo com a temperatura nada agradável. A gente tem que evitar, evitar estar no sereno, estar sempre agasalhado. Para auxiliar a administrativa, o pior mal são as doenças que ele causa. Muda o tempo, as crianças doer, se dá uma pneumonia, muito frio mesmo. A gente tem que evitar, evitar estar no sereno. A gente tem que evitar, evitar estar no sereno com a temperatura ambiente.